Olá, boa tarde. Já está no ar mais um governo agora. A gente vai agora ao vivo para o Palácio da Alvorada. A gente vai ver aqui algumas imagens do presidente Jair Bolsonaro, que de acordo com a presidência segue acompanhado pela equipe médica. Um novo teste para Covid-19 feito ontem apresentou resultado positivo. O presidente continua, portanto, com a rotina de trabalho por videoconferência. Ele interage com visitantes, né, à distância, geralmente, ali na residência oficial e participa neste momento da cerimônia de arriamento da bandeira nacional, que acontece diariamente às seis da tarde. Vamos ouvir um pouquinho dessa movimentação. Se acompanhou, então, né, imagens ao vivo do presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, esteve hoje em uma casa de acolhimento de adolescentes do Distrito Federal para iniciar a entrega de itens arrecadados pela campanha do agasalho do Programa Pátria Voluntária. São cerca de 7 mil cobertores e 6 mil chinelos, além de agasalhos e mantas, arrecadados em Brasília em menos de um mês. As entregas começaram a ser feitas pela primeira-dama Michele Bolsonaro, que é presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária. As doações do programa são direcionadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, tanto as atendidas por instituições, quanto as pessoas em situação de rua. Foi a primeira doação de itens para o frio que esta Casa de Acolhimento de Adolescentes no Distrito Federal recebeu e será bem-vinda. Muito bem-vindo, a gente precisa muito. Qualquer doação a gente precisa. A gente não recebe quase nenhum tipo de doação, é só o governo mesmo que sustenta a nossa unidade. Neste dia 22 de julho, a Voz do Brasil, o programa de rádio mais antigo do país, completa 85 anos no ar. Produzido pela equipe aqui da Empresa Brasil de Comunicação, o programa terá logo mais às 7 da noite uma edição especial, transmitida ao vivo pelas redes sociais da TV Brasil e também pelas redes da Voz no Twitter e no Facebook. Não deixe de acompanhar e conhecer um pouco mais da história da Voz do Brasil, 85 anos de informação. A gente fica por aqui, boa noite para você e até amanhã.